Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar do governo Lula que está planejando proibir você de usar o seu carro antigo. É exatamente isso que significa esse papo aqui de pondo da petroleira para renovar frotas de carro e combater a poluição. Sabe aquele teu carro velhinho? Pois é, ele tem um motor antigo, né, daquela época que era motor muito poluente. Então, o governo vai proibir você de usar este carro. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui e até onde vai essa maluquice completa desse pessoal. Essa notícia foi sugerida por Carla, Speedrun do Cachaceiro para acabar com o país e várias outras pessoas. Obrigado a você que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, a indústria automobilística nacional está com problemas. A gente já fez vídeos aqui falando sobre isso. Está tudo parado, todas as fábricas nacionais deram férias para seus trabalhadores porque simplesmente ninguém quer comprar carro agora. A gente está vendo que estão entrando numa crise econômica séria. Você fala, não, vou ficar com meu carrinho mais um pouquinho aqui parado na garagem. É melhor ter meu carrinho velho do que me aventurar a comprar um carro novo, pagar caro no financiamento e sei lá se eu vou ter emprego daqui a um tempo, se eu vou continuar podendo pagar esse carro, né? Então, esse é um problema para as indústrias no Brasil. E qual que é a solução para isso? A solução que o governo deveria dar é menos imposto, é menos exigência tecnológica em carro, permite as montadoras criarem carros mais simples, que é exatamente a sugestão que estão falando aqui. Essa sugestão aqui é boa, tá? Embora a Motor1.com aqui esteja criticando a ideia, eu acho essa solução boa. A solução dessa daqui, da renovação da frota, é que é uma roubada, meu amigo. Como é que eles estão querendo fazer para forçar você a trocar de carro? Eles vão dizer o seguinte, carros muito antigos têm motores muito poluentes. O Brasil precisa se adequar à agenda verde, evitar mudanças climáticas, mercado de carbono. Então, você não vai poder usar aquele carro seu com mais de 10 anos de idade. Carro com mais de 10 anos está muito velho. Mas tudo bem, você não vai perder ele. Nós vamos te indenizar. Repara, repara um ponto importante. Eles falam aqui que eles vão usar esse fundo de petroleiras. E esse fundo de petroleiras, ou seja, isso quer dizer que as empresas de petróleo vão ter que botar dinheiro nesse fundo. O que significa que isso vai aumentar o valor da gasolina também, tá? Além de ser ruim por um lado, é ruim pelo outro também, que também vai provocar aumento do preço da gasolina. Mas beleza, eles vão pegar esse dinheiro aqui para indenizar os donos de carros muito antigos que serão proibidos de usar o seu carro. Então, repara, é muito importante o termo indenizar. Indenizar, porque já houve no passado programas de recompra de carro, recompra de refrigerador e coisa e tal, justamente por questão desse tipo. Refrigerador que era muito antigo, gastava muita energia e coisa e tal. Então, o governo se propunha a recomprar aquele seu refrigerador. Mas existe uma diferença entre recompra e indenização. Recompra é um valor que você acha justo para o seu bem. Você vende por um valor tal. Se você não achar justo, você não vende. Você continua com ele. É uma recompra. É diferente de indenização. Indenização é o seguinte, meu amigo, perdeu. Você não pode mais usar o seu carro. Tá aqui um trocadinho para tu não ficar triste. Quanto que eu acho que vale o seu carro de indenização. Tá aqui o dinheiro para você e pronto, acabou. Você vai ficar sem o seu carro. E esse dinheiro muito provavelmente não vai adiantar para nada, porque não vai ser suficiente para você trocar por um carro zero. É verdade. O que vai acabar acontecendo? Isso vai acabar forçando muita gente que trabalha hoje como Uber, ou que precisa do carro para trabalhar, precisa do carro para viver. Eu aqui, eu moro na zona sul do Rio de Janeiro, aqui no Catete, eu não preciso de carro para nada. Tem supermercado, eu vou a pé, farmácia, eu vou a pé. Tudo eu vou a pé aqui. Mas tem muita gente que não tem esse luxo. Muita gente que mora em um lugar que precisa pegar carro para fazer as coisas. E, na verdade, a maior parte do Brasil tem esse tipo de coisa. A maior parte do Brasil precisa de carro para viver. E aí, essas pessoas não têm alternativas. Elas vão ter que comprar um carro novo. Olha aí a ajuda à indústria automobilística. Ferrando você, tirando de você a possibilidade de usar o seu carro usadinho por mais um tempo. Agora você vai receber uma merreca lá que o governo acha que é justo para te indenizar. E, com isso, você vai ser obrigado a comprar um carro novo ou a ficar a pé. Porque é outra alternativa. É mais provável você conseguir comprar uma bicicleta com essa indenização do governo. Olha aqui. Eu vim tratar com o vice-presidente, o Haddad estava falando com o Alckmin, da possibilidade de estabelecer um programa que usa os fundos das petroleiras e dedicar esse fundo à transição ecológica por meio de renovação de frotas de carros muito velhos que precisam ser retirados de circulação mediante indenização. Então, olha o termo que eles estão usando. Não é recompra. Não é que eles vão te pagar o valor justo do seu carro, não. Eles serão retirados de circulação. A gente vai dar uma indenização. Não tem nada a ver com o preço, com o valor do seu carro. É uma indenização que você vai receber. Porque quem mandou você ter carro velho não pode. Está poluindo o meio ambiente. É isso daí. E olha de novo o que eu falo o problema aqui. Isso é problema para gente rica? Não. Gente rica já compra carro todo ano mesmo. Já troca de carro a cada dois anos, três anos. A gente rica não está nem aí para esse problema aqui. Não vai afetar em nada. Quem que vai afetar esse tipo de medida? Mais uma das mudanças climáticas, dessas medidas de mudança climática vai afetar quem? O pessoal mais pobre. Quem tem carro de 20 anos de idade, meu amigo, não é porque gosta não, cara. Tem algumas pessoas que gostam. Tem algumas pessoas que têm carinho, que cuidam de carro e coisa e tal. Mas a maior parte das pessoas que têm carros antigos, tem porque não tem alternativa, porque precisa, não tem dinheiro para comprar carro mais novo. Acaba ficando com carro antigo, que bem ou mal funciona. Então, é melhor aquilo do que não ter nada, né? E não está explicado aqui como é que funciona isso para carro de colecionador. Porque carro de colecionador, em tese, também é um caso à parte. É um carro que tem aquela placa preta, que não paga IPVA, não paga um monte de coisa e coisa e tal. E, nesse caso, eu não sei como é que ficaria isso daqui. Seria proibido de circular e coisa e tal. Mas esses carros, de qualquer forma, eles já têm todo um licenciamento especial, já não são carros que podem ser usados de forma constante no dia a dia. É carro mesmo de colecionador, né? Agora, carro do dia a dia, carro velho do dia a dia, meu amigo, vai entrar nessa. O Haddad não deu descrição do que seria aqui, como é que seria, não teve detalhes de como pode funcionar esse plano. Eles estão imaginando que seja similar ao programa de aumento de produtividade da frota rodoviária, o programa Renovar do Bolsonaro. O programa Renovar do Bolsonaro tirava veículos com mais de 30 anos de fabricação, mas de forma voluntária, tá? Ou seja, se você quiser, você entrega o seu veículo de mais de 30 anos, ou com mais de 30 anos, ou que não atendam parâmetros técnicos de rolagem, e com isso você receberia esse valor. Mas lá era voluntário. O que eles estão falando agora de indenização, indenização não é coisa de coisa voluntária. Quando é voluntária, é recompra, né? Enfim, esse programa do Bolsonaro, porém, se aplicava somente a caminhões, implementos rodoviários, ônibus, micro-ônibus, vans, furgões e coisa e tal. E não a carros. O Haddad quer levar isso pra carro e quer tornar isso obrigatório pra atender a agenda climática, que é o que se infere aqui nesse negócio de retirados de circulação mediante indenização, né? Pois é, meu amigo, vai se despedindo do seu carango velho aí, que agora é só rico que pode ter carro mesmo. Quem sabe uma bicicleta? Bicicleta dá pra usar também, pode ser uma boa pra você, né? E sendo que, no final das contas, era muito fácil resolver o problema da indústria automobilística brasileira. É isso daqui, é isso mesmo que tá falando aqui, o que ele tá dizendo aqui, possível solução para reaquecer o mercado de veículos aero quilômetros pode trazer retrocesso tecnológico. O que que tá se discutindo? Isso aqui é uma outra medida. Se o governo Lula for nesse sentido, eu apoio, tá? Eu não critico o Lula por qualquer medida que o Lula faça, eu critico. Não. Se ele tá fazendo uma coisa no sentido certo, eu elogio, não tenho porquê não elogiar. Isso daqui é razoável. O que que eles tão fazendo aqui? Em tese, seria um automóvel zero quilômetro com preços mais acessíveis e que sem a questão de evoluções tecnológicas obrigatórias. Ou seja, você tiraria a obrigatoriedade de ABS, de não sei o que lá, de airbag, de um monte de coisa, né? Aí o cara tava falando, não, que é um absurdo, como assim? Vamos voltar pra época do Fusquinha? Não, o Fusquinha já é muito antigo mesmo. Não é pro Fusquinha. Mas, cara, dá pra voltar perfeitamente pra era do Golzinho, do Uno Mille, pô. Cara, meu primeiro carro, não, meu segundo carro, meu primeiro carro zero quilômetro foi um Uno Mille, né? Meu primeiro carro mesmo foi um Monza. Comprei ele em 1998, ele era 1986, era um carro com 12 anos de idade já, mas funcionou, eu usei ele durante muito tempo. Depois vendi, aí depois eu comprei um Fiat Uno zero quilômetro, financiado em 200 mil parcelas e coisa e tal. E funciona, cara. O Uno Mille é uma porcaria? É uma porcaria, mas funciona, cara. É simplesinho, tudo simples. Mas pra quem é jovem, cara, pô, para com isso, né? Não tem necessidade de coisa mais elaborada que essa, não. Aí você fica com esses modelos atuais, cheio de coisa de segurança e coisa e tal, e no final das contas ninguém consegue comprar. Fica coisa só pra rico. Muito melhor desregulamentar e muito importante o que eles falam aqui, ó. Quando foi o programa do carro zero que foi feito lá pelo Itamar Franco, lá em 1900, lá vai pedrada, justamente o principal fator foi a redução do imposto de produtos industrializados. Na época, o IPI de carros era 42%, e daí eles reduziram isso para valores mais aceitáveis, para o caso do Uno para carros 1.0, chegou a 0,1% para motores de 1 litro. Não andava nada, cara. Esses Uno Mini, pra subir a serra aqui de Petrópolis, tinha que botar a segunda marcha pra subir em alguns trechos, né? Mas atendia, funcionava, né? Melhor do que nada. E é um carro que você pode comprar novinho, então carro mais ajeitado e coisa e tal. Realmente, essa ideia aqui eu aprovo, perfeitamente libertária. Se for nesse caminho, tá perfeitamente libertário, 100% aprovado. Ah, você acha um absurdo o carro que não tem ABS, que não tem airbag, que não tem... Beleza, cara, não compra. Compra o modelo mais caro que tem essas coisas todas. Ninguém tá te obrigando a comprar carro, não só compra se você quiser. Então, essa é a questão, essa ideia de que tem que exigir um monte de coisa no carro, não. A pessoa, quando vai comprar, que exige o que ela quiser. E se ela não quiser, não pode comprar o carro com menos do que aquilo? Qual que é a ideia aqui, né? Então, se for essa a saída do governo, tem a minha aprovação. Se for essa aqui, meu amigo, se prepara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.